O Lelê 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 Música Vou dizer minha mulher, Paraná capoeira me venceu, Paraná Paraná, Paraná, Paraná Ela que bateu PFM, Paraná, isso não aconteceu, Paraná Paraná, Paraná, Paraná Paraná, 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 Paraná Paraná, 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 Paraná Ela tivera aqui o bom, Paraná se mudou para a cidade, Paraná Paraná, 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 Paraná Vem batuque todo dia, Paranamula tá de qualidade, Paraná Paraná, Paraná, Paraná Paraná, Paraná, Paraná